Música Uau, que... Que dia bonito Uau Enfim, o negócio de hoje vai ser o seguinte Vai ser um desafio Agora sim que liberei Os personagens festivos das plantas Aqui o milho festivo Já dei uma jogada com ele Já to ligado como é que é O citrinador festivo Muito gay Rosa festiva Parece uma noiada Mandrake Ok, o negócio aqui vai ser o seguinte Eu Eu vou estar sozinho aqui Seria melhor se tivesse alguém aqui comigo Mas não tem ninguém presente E eu estou atrasado com os compromissos Então eu vou ter que fazer sozinho O negócio é o seguinte Eu vou fazer a operação Um jogador Operação jardim No doidona Só que tem uma pegada Se eu for derrubado uma única vez Esse vídeo acaba Doidona É a dificuldade mais difícil do jogo Os bichos Os zumbis Tem vida triplicada E o dano absurdo Ou seja Se eu for derrubado uma única vez O vídeo acaba Então Eu não sei onde eu me meti Tá É um desafio que veio no meu cérebro Aí eu vou Aqui com milho festivo Vou mostrar pra vocês Como eu sou Com milho festivo Obviamente Horrível Horrível E aí ó Tem lá o encantado Vamos arriscar o encantado Estratégia aqui é o seguinte Bota só girassol Girassol aqui ó Só girassol ó Pronto Aí pra eu não morrer facilmente Morrer não Não ser derrubado facilmente Tem que ficar do lado da girassol ó Aí eu boto logo 3 Entendeu? Tamo chegando Calma, calma, tamo chegando Aí ó Gastar uma estrelinha Tenho ó 136 lá ele Estrelas Agora sim Que a viadagem começa Por que você tá ligando pros nossos inimigos? Pô é Então Daqui a 25 minutos Minuto só Eita Tô bem não Vou armar o fronteira Vou armar o fronteira Olha só Não arrumei quase nada Mas enfim Os zumbis estão chegando Uau Que incrível Aí ó Só capa Só capa Ixi sai Eita sai Eita Não posso esquecer porque você tá ficando do lado de uma girassol Vamos dar um morro Muito rápido Eita 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 Modo festivo Que música inspiradora Nossa Foi muito bom de mirar Uau Melhoria de recarga Uau Deixa eu dar uma olhada em negócio aqui Melhor Mais Mais Seguinte Horda 2 Até agora Nada nenhum perigo Olha o perigo ali ó Eu errei Eu consegui errar Eu consegui errar Meu Negócio Negócio que os projéteis do milho festivo é pequeno mas rápido Tem uma hitbox muito pequena mas é rápido E eu consigo errar Engenheiro elétrico Engenheiro elétrico Ah não Eletricista Engenheiro elétrico É bom né Engenheiro elétrico Jesus Tome SAAA Oh de novo modo festivo Horda 3 Mano já que é encantado o jardim a cada horda concluída vai dropar um bônus de dinheiro Perdi minhas galinhas roxas pelo amor de Deus Caraca Dave Alá Alá com a viadagem começa assim mano Meu Devolver e devolver o galinho do menino Calma Ó Tempo extra Eita soltou gás ali O cara soltou pum Ó Ó Na cara Dessa vez eu não errei Eu estou com 93 de vida Meio óbvio né Só para não ficar calado no meio da gameplay Porque todo youtuber é assim Não fica calado em uma gameplay É É agradeço Virar só de pilúcia Ai tenho 12 segundos acho que não vai dar Um Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Consegui Ah não acho que meu limite vai ser até Não sei qual vai ser meu limite Só Deus sabe Objetivo bônus concluído Objetivo bônus concluído Oh yeah Ok Hora da quatro Vamos lá Vamos lá Essa música não me dá um bom pressentimento mano Aê Aê 101 de dano Ótimo Aê de novo modo festivo Aê O modo festivo Aquela barrinha ali do lado É Quando tá em Quando tá Cheia Eu fico mais rápido E dou mais dano E fico mais rápido E dou mais dano Olha que legal Ai cientista Ai cientista Meu Deus do céu Calma 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 Tô Calma calma Tô com perigo aqui Tô com perigo Tô com perigo Não posso mudar de personagem Também tem essa regra Não posso Eita Derrubaram girassol de pelúcio Não me derrubaram Cara tem que salvar né Não pode ficar sem Bora Ah já Já voltou já Seguinte Plantar as defesas aqui Eita Hora das cinco Hora da do chefão Hora da do chefão Hora da do chefão Vai dar ruim Eba Acionar caça níquel do zumbão Dinheiro Ok mestre zen E dinheiro Ok poderia ser pior Mas ainda tô com Acho que não vai dar bom não Isso aqui viu Eu tô com Sabe aquela expressão De nervosismo É Sei lá Esqueci também Coração na mão Alguma coisa assim Não tô lendo Não tô ligado Olha lá Olha lá Olha lá o elemento Olha lá Olha o elemento ali ó Olha o elemento Olha o elemento Olha como ele vai Olha como ele vai Olha como ele vai Eita Eita Ó a jeitinha dele Olha a jeitinha dele Eita como é doidão Eita, eita Jutsumo de coluna da sombra, não Jutsumo de coluna da sombra, não Meu Deus Derrubaram a geração de peluça Vou estar derrubando a geração de peluça Deus Eita Eita, eu vou ser o próximo Eu vou ser o próximo Reanima Reanima, pelo amor de Deus, reanima Reanimei, é isso A gente perdeu um, e eu vou ser o próximo Eu vou ser o próximo Eu tô perdendo vida, tô perdendo muita vida Tem uns minhos cósmicos ali Eu não tô aguentando Preciso de vida urgentemente, sai daqui Meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou ser apagado da existência Eu vou ser apagado da existência Eu vou ser apagado da existência Meu Deus do céu Não, 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 não Filha da puta